Olá, rapaz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, o segundo vídeo, agora, o segundo vídeo da terceira lição deste primeiro trimestre de 2020. Lições CPAD, lições CPAD. Então, busque lá o primeiro vídeo, o primeiro vídeo desta terceira lição. E hoje, comentários a respeito dos nossos versículos. O tema da nossa lição hoje é a natureza do ser humano. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 1, capítulo 1. Então, eu sou o Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando a Palavra de Deus, Aplicando o está escrito, fique comigo, interaja comigo. Você precisa interagir comigo a respeito de cada assunto, de cada vídeo que nós subimos, de cada vídeo que nós publicamos. Então, todas as sextas-feiras, mais ou menos, todos os sábados, todos os sábados, um ou dois vídeos a respeito da nossa lição. Assista também os outros vídeos a respeito de outros assuntos, de outros estudos. Por exemplo, sobre método de estudo bíblico indutivo. Por exemplo, sobre Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Sobre Lucas capítulo 15, a parábola do pai compassivo e seus dois filhos pródigos. Então, sempre um estudo, busque lá e interaja comigo e faça sempre o seguinte, se você souber de uma pessoa que esteja precisando de ouvir uma palavra como esta, como aquela, você compartilhe, publique, envie para ele, para que a vida dele também seja abençoada. Eu sou o Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando. Gênesis 1, versículo 26, diz assim, É de se Deus façamos o homem a nossa imagem. Preste atenção que Deus não saiu fazendo ou vou fazer quando você quer fazer alguma coisa rápida, de qualquer maneira, e não tem grande importância. O que você faz? Você simplesmente sai fazendo, você não projeta, você não estuda, você não fala nada, você apenas começa, faz, porque não tem muita importância. Mas quando tem importância, quando tem relevância, quando é algo magnífico e sublime, você elabora, você cria, você estuda, você bota na mesa, você vai para a sua bancada, você faz um desenho, você faz uma planta, você faz uma arquitetura, você elabora. Você, então, não faz de qualquer forma. Deus não te fez de qualquer jeito. Deus não te fez de qualquer forma. Deus não simplesmente chegou, ah, vou fazer e acabou. Não. Deus nos elaborou. Deus nos projetou. Deus nos desenhou. E disse Deus. Deus pensou em você. Deus maquinou. Deus não te fez de qualquer maneira, de qualquer jeito. Lembre-se disso. Você é obra-prima da criação de Deus. E disse Deus. Ele não simplesmente aqui, vou fazer ou fiz o homem. E disse Deus. Ou seja, pensou Deus, elaborou Deus, verbalizou Deus o seu projeto, porque era muito importante. Façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, eu vou fazer algo magnífico. Ou seja, coisa sublima, um ser sublime. E para eu, para que eu possa fazer isso, como fazer? De que forma? Deus disse. Já sei. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Olha só que sublime. Olha só que grandioso. Que majestoso. Semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Deus não simplesmente chegou e te jogou o barro, virou e jogou a colher de pedreiro. Não. Ele te modelou. A sua imagem. A sua imagem. Ele investiu tempo em você. Ele simplesmente poderia dizer. Haja, apareça um homem. Apareça algo aí. Não. Ele te elaborou. Ele pensou em que ele estava fazendo. Você tem valor para Deus. Eu tenho valor. Nós temos valor para Deus. Semelhança. E domine sobre os peixes do mar. Ou seja, dominar é o alvo de ser superior a toda a sua criação. Você é superior. Você é a cabeça da criação de Deus. Dominar sobre as aves de todos. Todo gado. Toda terra. Todo réptil. Que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou macho e fêmea. No vídeo, na aula anterior. Nós falamos a respeito de que Deus. Ele não resolveu criar a mulher do nada. Não foi um segundo projeto. Um segundo plano. Ou por acaso. Ah, já que o homem está sozinho. Vou fazer a mulher. Não. A mulher foi criada juntamente com o homem. No projeto original de Deus. Na arquitetura original de Deus. A mulher já estava lá. Quando Deus projetou todo o planeta. Quando Deus projetou toda a arrumação. E projetou o homem. Deus juntamente projetou a mulher. Até porque, se não, como o homem seria pai de uma humanidade. Porque aqui ele não está criando o homem. Ele está criando a humanidade. Então, o homem não poderia estar sozinho. Teria que ter uma mulher. E Deus não fez o homem. E depois pensou. Poxa, acho que eu errei. Precisa de mais alguma coisa. Vou fazer uma mulher. Não. Não. Negativo. Ainda que a mulher tenha sido criada mais tarde. Mais na frente. E tenha sido tirada da costela de Adão. Ele quis fazer assim. Desta forma. Deus projetou a mulher lá atrás. Juntamente com o homem. Versículo 28. É interessante. E Deus abençoou. Os abençoou. Os abençoou. É abençoou. O homem e a mulher. É a mulher. Engraçado aqui. É que Deus te abençoou. Fisicamente. Deus te abençoou emocionalmente, mentalmente. E te abençoou espiritualmente. Abençoa aqui é. Ele te deu saúde. Você tem saúde. Exige a saúde emocional. Exige a saúde espiritual. Exige saúde mental, emocional para a tua vida. Como no primeiro vídeo que eu subi a respeito desta lição de número 3. Então, Deus os abençoou. Deus os abençoou. Abençoar é prosperidade. Física emocional e material e principalmente espiritual. E outra. A todos os homens. E Deus disse. Frutificai. Ou seja, sejam férteis. Para você ser fértil, você precisa de saúde. Para você ser fértil mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, você precisa ter saúde. E Deus te deu. E exige de você ser fértil. E multiplicai. E dominai. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Você tem parte de Deus dentro da sua vida. Você não é qualquer um. Você não é um maltrapilho. Você é um filho de Deus. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Alma que vive. Alma alegre. Alma que respira. Não é só viver. Não é só estar vivo. É ter prazer em estar vivo. Tenha prazer na sua vida de estar vivo. Não só na vida futura, não. Aqui também na Terra. Porque se você for jogar essa vida aqui na Terra fora, você vai viver aí igual um zumbi. Então, tenha saúde na sua vida. Deus te fez para viver eternamente. O homem foi criado para viver eternamente. Ainda que ele tenha caído em pecado. Ainda que você esteja caído em pecado, em erros. Deus te fez para viver eternamente. Como, irmão Alexi? Se voltando para o Senhor Jesus Cristo. Aceitando Jesus Cristo na sua vida. E você terá a vida eterna. Ainda que a gente tenha perdido aquela vida eterna lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo, por intermédio da cruz do Calvário. Ele te dá vida eterna. Então, receba essa palavra. Que seja de proveito para a sua vida. Que seja relevante na vida dos seus alunos. Faça uma boa aula amanhã. Que Deus te abençoe. Assista ao vídeo anterior. O vídeo número 1. Que este é o 2. E assista também outros vídeos. A respeito de outros assuntos. De outros estudos bíblicos. No nosso canal. Que Deus te abençoe. E te guarde. E que tenha uma boa aula amanhã. A paz.